Ao longo desta playlist já falámos muito sobre os eventos. O evento click, já vimos muitas vezes o evento onChange, são eventos que estão relacionados com o HTML e a sua relação com o JavaScript, e neste vídeo nós vamos introduzir aqui um outro, que nos vai resolver um problema de user experience. Nós neste momento já temos aqui no nome a possibilidade de escrever João, quando pressionamos o tab, mudamos para o telefone, vamos pressionar aqui 1, 2, 3, e agora o que seria interessante era, por exemplo, pressionarmos a tecla return, ou o enter, como lhe queiram chamar, e automaticamente ela executar a função do adicionar contacto. Neste caso nós temos que ir aqui com o mouse, clicar no adicionar contacto, temos que fazer o tab e depois pressionar o enter para fazer a adição do contacto. Então vamos aqui voltar ao nosso código e vamos fazer o seguinte, o que eu vou fazer é adicionar aqui a este input um evento onKeyUp, vou detectar qual foi a tecla que foi pressionada, e consoante a tecla que foi pressionada eu vou reagir relativamente a isso. Claro que eu quero obter a tecla do enter. Então para isso nós vamos aqui regressar, temos aqui o nosso interface criado dentro do return, como é óbvio, e aqui no nosso input telefone, que é onde nós queremos depois adicionar um novo evento, nós temos aqui o onChange, temos aqui a possibilidade de colocar o onKeyUp. E o onKeyUp vai-me permitir executar uma função. Neste caso qual é a função que eu quero executar? Bom, poderíamos ser levados a querer, de uma forma muito rápida e mal pensada, que eu iria automaticamente fazer o adicionar contacto, mas eu quero primeiro detectar qual foi a tecla que foi pressionada. Então vamos fazer aqui simplesmente um teste. Ora, este teste obviamente é uma função que não está aqui criada, e nós vamos aqui criá-la. Teste, neste caso function, teste, ele vai receber um evento, que nos vai permitir perceber o que é que vem dentro desse evento. Então eu vou fazer aqui um console.log, e vamos colocar aqui o event, só para nós entendermos o que é que está aqui a acontecer. Então reparem, eu vou pressionar aqui o f12 para chamar a minha consola, e agora quando eu escrevo aqui o João, tudo certo, quando eu entro aqui, reparem que o sistema já detectou que houve aqui um evento. Porquê? Porque ao pressionar o tab, ele automaticamente foi parar este input aqui, e ao fazer o keyUp, o keyUp significa quando eu liberto a tecla, ele automaticamente detectou que eu pressionei um tab. Bom, reparem o seguinte, se eu agora clicar aqui para ver as propriedades de tudo isto, reparem que existe uma propriedade daqui chamada code, e o code foi buscar exatamente o nome da tecla que foi pressionada. Então reparem nesta situação, se eu agora pressionar aqui a tecla A, ele vai indicar o seguinte, ele foi buscar o code 0, ou o charcode 0, mas temos aqui o code keyA. Se eu pressionar o Enter, nós vamos ter aqui a adição de mais uma informação, e reparem como aparece aqui o Enter. Então se nós refinarmos aqui o nosso código, eu posso colocar aqui .code. Agora, quando eu refresco aqui a minha aplicação, e escrevo aqui qualquer coisa, reparem que é que aparece ali no console. Se eu pressionar o Return, vai aparecer o Enter. Então eu posso ter aqui já uma lógica muito interessante. Se o event code for igual a Enter, ele vai executar qualquer coisa. Ora, vamos aqui reformular esta função para não ser um teste, vamos lhe dar aqui um outro nome. Neste caso, vai ser o adicionar contactos. Ora, se eu colocar adicionar contacto, eu vou estar aqui a replicar isto que aqui tenho. Ora, eu não quero fazer isto. Então o que nós vamos fazer, é, por exemplo, colocar aqui um Enter, adicionar contacto. Trata-se de uma nova função. Vamos colocá-la aqui por baixo. Function, adicionar contacto. Vamos receber o evento. Vamos fazer agora aqui o quê? Vamos colocar aqui um if event.code igual a Enter, desta forma. Então o que nós vamos fazer é, tão simplesmente, pedir para executar o adicionar contacto. Porquê? Porque neste caso, nós vamos ter já dentro da função contacto toda a lógica que nos vai permitir validar se o contacto está correto, se não está a fazer o focus, se for o caso, etc. Tudo isso já está dentro ali daquela função. Então, neste momento, nós já teremos aqui o resultado pretendido. Isto é, nós vamos aqui refrescar tudo isto. Já não vamos ter aqui a console.log a fazer o que quer que seja. Vamos ter aqui o João. Vamos colocar aqui o telefone 1, 2, 3. E agora vou pressionar o return. E reparem como ele adicionou. E o focus que foi colocado aqui em cima, já foi pelo facto de ter sido executada a função adicionar contacto. Então vamos ter aqui a Ana. 2, 3, 4. Aqui o Carlos. E vamos repetir aqui o 3, 4, 5. E agora vamos repetir a Ana com o 2, 3, 4. E como podem observar, neste caso eu estou a pressionar a tecla return. Mas, como a função adicionar contacto contém as validações para verificar se aquele contacto já existe, obviamente que a Ana não está a ser adicionada. E com isto, com pequenas funcionalidades que nós podemos ir buscar ao JavaScript normal, esta funcionalidade não é uma funcionalidade do React, nós conseguimos criar uma experiência de utilizador muito mais interessante.